Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis. Hoje eu estou aqui no condomínio Velas da Marina e quero te mostrar essa residência fantástica. São 350 metros quadrados, são 5 suítes, uma suíte master com banheira de hidromassagem, sacada com linda vista para a avenida aqui do condomínio, a avenida principal. A casa possui um lindo living com lareira a lenha, ela vai ficar mobiliada e decorada. Além de tudo isso que você está vendo, ela possui garagem fechada para dois carros, mais estacionamento na frente, um lindo espaço gourmet para você receber a sua visita e fazer aquela comunhão com seus amigos. E o melhor de tudo, ela é um terreno diferenciado de esquina. Vamos conhecer essa casa comigo? Clica aí, vamos lá? Então gente, quero te mostrar essa casa hoje aqui no condomínio Velas da Marina, uma linda casa, 5 suítes, ela tem o estilo americano, tá gente? Tem um Porsche Corrêa aqui do lado, ó. Dia de chuva, você entra com o carro aqui e sai por lá, aqui a entrada, ali a saída ou vice-versa, né? Isso é muito top, você vem na corrida, no dia de chuva, deixa a sua esposa ali, ela entra por ali, ou se quiser, bota na garagem fechada do lado aqui. A casa é de esquina, na avenida principal do condomínio. Olha só, gente, ó. Olha que fachada diferenciada, né? Tem vários gostos, né? Essa não é um modelo mais novo, assim, de arquitetura, mas é um modelo que nunca sai de moda e hoje eu quero te mostrar ela. Vem comigo, nós vamos lá conhecer essa casa que entrou à venda no condomínio Velas da Marina, que pode ser a sua mais nova residência. Ó, faz de conta que eu tô parando com a Ferrari aqui, estilo esse corretor que tem carro top, tá ligado? Não que a gente não tenha, ou não possa ter, ou não vá ter, deixa eu só fechar aqui. Trabalhando pra chegar lá, né, gente? Então, nós vamos chegar lá. Acabei de entrar, tem um hall de entrada aqui com espelho, muito bacana, muito legal. Aqui na entrada já tem um lavabo, ó, olha só que interessante. Ó, um espelho meio estilo Valme arredondado. A minha esquerda, eu já vou te mostrar aqui, porque aqui é no cano da casa, tá? A minha esquerda aqui já tem uma suíte terra. Dá uma olhada aqui, gente, ó, piso estilo clique, né? É um nominado, uma cama de casal. E aqui a gente tem os guarda-roupas. Eu não vou estar abrindo muito, porque a casa ainda tá sendo usada. O proprietário disponibilizou ela para o canal, para colocar no canal. Aqui, então, a suíte, o banheiro da suíte terra, ou a famosa suíte do vovô. Aliás, se você tem algum imóvel aqui no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, e você quer colocar no canal, na verdade, no Brasil inteiro. Se você quiser colocar, chama a gente aí, que a gente pode estar organizando alguma coisa para te ajudar na venda do seu imóvel, tá bom? Olha só. Então, aqui, meus caros, tem muito espaço aqui. A casa tem aqui embaixo praticamente cinco ambientes, tá? Aqui tem um lustre, tá? Aí tem um espaço para você colocar uma mesa, né? Ou o que você quiser colocar aqui, o lustre tá um pouco baixo já. Aqui, rebaixamento em gesso. Deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem a sala de estar, com lareira. Já vem com TV, com home, rebaixada em gesso. Olha que sala mais ampla aqui, mais gostosa, né? Para você ver aquele filme Netflix no sábado de noite, né? Tem aqui, olha, filme sábado de noite. Olha que meus filhos, né? Olha só. Aqui tem uma sala de visita, vamos botar assim, uma segunda sala. Uma sala de estar íntimo, né? Ou uma sala para você receber a sua visita aqui, quando seus filhos ficam ali, não atrapalha nada. Lá na frente, nós temos uma mesa para fazer aquele almoço maravilhoso de churrasco. E ali, não poderia faltar o nosso espaço gourmet com a churrasqueira lindíssima. Eu já vou te mostrar detalhe por detalhe. Eu quero só te mostrar algo aqui, gente, olha só. Temos mais uma peça aqui, ó, fechadinha, toda de vidro. Aqui está o vidro, ó, deixa eu te mostrar aqui, só para você. Não... Ah, desculpe, está aberto, achei que o vidro estava aqui. Está tudo muito limpo aqui, ó. Tem esse espaço todo fechado de vidro aqui, tá, gente? Aí tem essas venezinhas, essas cortinas aqui. Aqui do lado também, deixa eu te mostrar. Vem cá, quero te mostrar. Aqui, ó, gente, ó. Olha que mesa mais linda, ó. Eu curto muito essas mesas com madeira assim, bruta, gente, ó. Bem lixadinha, muito lindo. Tipo junto com a Ratan. Muito legal. Aqui, gente, ó, aqui tem vidro. Por isso que eu imaginei que tinha vidro ali. Ao vivo tudo acontece, né? Aqui, então, nós temos uma pérgola. Isso aqui é uma pérgola. Chama pergolado aqui, tá? Não sei como é que chama na sua cidade. E esse aqui de madeira embaixo é um deck, tá? Aqui está saindo uma obra. Aqui e aqui atrás também. Mas aqui, bem diagonal aqui, você enxerga a marina, né? Enxerga a marina onde os barcos podem parar. Inclusive, você pode estar parando ali também com a sua lancha, com o seu jet e acessar a sua casa tranquilamente por aqui. Deixa eu encostar um pouco aqui. Porque essa época é época de ventos aqui na nossa cidade, né? E vento é bom, gente. Vento é sempre bom. Olha que legal esse lustro. Já combinou aqui com a mesa. Deixa eu te mostrar esse espaço gourmet que eu ia te mostrar. Olha só que lindo. Prontinho. A pia, churrasqueira, elétrica, mais a chapa ali, a gás. Olha só que legal aqui, gente. Pra você fazer aquele jantar, aquele almoço maravilhoso. Inclusive, a lenha já está ali, ó. É só trazer a carne. E além disso, nós temos uma bela cozinha aqui. Com uma ilha no centro, com fogão por indução. Uma pia aqui, prontinha pra você estar usando. Mais esse espaço aqui, ó. Que serve pro café da manhã. Você prepara tudo aqui e toma café aqui. Olha só que espaçosa essa cozinha. Já com exaustor. Toda ela com granito, ó. Piso porcelanato. Rebaixamento em gesso. Vem cá, meu caro. Eu quero te mostrar mais um detalhe. Área de serviço espaçosa. Grande. Aqui a gente tem um dormitório de serviço. Olha só. E aqui a gente tem um banhinho para esse dormitório, né? E então, na verdade, se contar isso aqui como suíte, nós temos seis suítes. E aqui a gente tem a nossa garagem fechada. Para você colocar sua máquina aqui, olha só que top. Aqui. Essas portas acessam a avenida principal do condomínio. Beleza, meu caro? Vamos lá conhecer, então, os dormitórios. Vamos lá? Aqui a gente tem, na minha direita. Esqueci de comentar. Nosso forno. Nosso micro geladeira. Armários aqui. Armários ali. Mais armários aqui na ilha. Mais armários lá. Ali atrás tem o espacinho de guarda. Então, o gás. Tudo fechadinho com vidro. Você não precisa se molhar. Mais uma hortinha do lado ali. E vamos conhecer, então, os dormitórios. Aqui, olha. Esse espaço aqui, você pode montar o que você quiser embaixo do lustre aqui, olha. Pode estar montando uma mesa. Uma área para jogar carta. Alguma coisa assim. Então, fica esse espaço. Aqui a gente tem uma bicicleta de decoração. Estou brincando, gente. Quem é que compra bicicleta e esteja e usa só dois meses e deixa de canto, hã? Eu também sou um desses, infelizmente. Mas isso vai mudar. Ah, nós vamos entrar no regime junto. O que você acha? Gostou da ideia? Marca lá. Hashtag regime corretor da praia. Vamos fazer, né, gente? Olha só. Aqui em cima é tudo piso laminado, tá, gente? Também. Toda a casa aqui na parte de cima. Deixa eu te mostrar aqui, então. A gente tem essa suíte aqui. A primeira suíte de cima. São duas camas de solteiro. A gente tem mais uma sacadinha. Se eu consigo abrir para eu te mostrar. Aberto. Tem essa sacada aqui. Bacana. Aqui é sol da manhã. Olha que legal a marina lá. Vocês estão vendo lá, ó. Vê se eu consigo dar um zoom lá. Ah, não vai muito. Mas é bem bacana esse condomínio por causa disso, né? Natureza, marina. É diferenciado. Aqui, então, o guarda-roupa. Aqui é um espelho. Para dar uma amplitude aqui no visual. Aqui para o guarda-sapato. E aqui o banheiro da nossa primeira suíte de cima. Vamos conhecer agora a segunda suíte aqui de cima. Que seria, na verdade, a nossa terceira suíte. Aqui já é uma cama de casal. Olha só que bacana, ó. Cama de casal. A gente tem já um espaço aqui, gente, ó. Diferente. Tu sabe que aqui nesse espaço cabe aquela TV estilo cubão, né? Quem gosta aquelas... Aquelas... Eu não estou brincando, tá, gente? Aqui cabe uma TV de LED, sim. É só ajeitar ali na melhor forma possível. Dá para fazer, tá? Aqui, então, o guarda-roupa. Aqui a gente tem um espaço aqui, gente, ó. Para você estar colocando aqui. Se quiser montar um home office, alguma coisa assim. O notebook dá tranquilamente esse espaço. Aqui, então, o banheiro da nossa segunda suíte. E aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar. Ó, lá está a marina. Vocês estão vendo lá? Lá, marina, lá. Você pode parar com a sua lancha, o seu jet ali. Essas cercas que tem aqui, é só provisórias por causa da obra, tá bom, gente? Então, não vai ficar. A vista vai melhorar, vai abrir. E você vai poder parar a sua lancha ali. E desfrutar também da Lagoa do Esporte Náutico. Eu vou colocar aqui embaixo. Até quantos pés podem ser usados aqui na descrição, tá bom? E agora, meu caro... E minha cara, meu lindo e minha linda, bem-vindos à suíte principal. Olha só que top! Uma linda cama de casal, espelho atrás, aqui na cabeceira. Dois lustrezinhos ali, até eu acabei não ligando, me esqueci. Aqui a gente tem uma sacadinha, conforme você viu no começo do vídeo. Televisão. Aqui também tem uma janela aqui atrás, ó. Na cortina. Tem uma cortina de decoração. A cortina de blackout. E mais outros. São quase três cortinas aqui. Olha só, gente. Então, lá tem o espaço pra guardar roupa. Pra apertar o uso ali. Eu não vou abrir, né, gente? Mas eu quero abrir aqui uma coisa pra te mostrar. Vem cá. Quero abrir aqui a sacada. Olha só que sacadinha top, ó. Olha que top. Terreno de esquina. Sacadinha de esquina. Vista de 180 graus. Cara, minha vizinha ia se apaixonar. Sabe que o apelido da minha vizinha lá é segurança 24 horas. Então, ela cuida tudo. Ainda mais na esquina. Nossa, ela ia cuidar tudo, né? Ah, tô brincando, gente. Os vizinhos são benços demais, né? O vizinho e parente não escolhe. Deus que dá, né? Cara, aqui tem uns que falam demais. É normal, né? A pessoa não tem nada pra fazer, vai ficar falando, né? Aquela casa ali tá vendo, ó. Pode ser sua. Você acredita que não vendeu ainda? Pode ser sua aquela casa. O link dela no final eu deixo aqui também. Gente, olha só. Acabei de mostrar a sacada. Olha agora a suíte. O banheiro da suíte. Espaçoso. Lindo. Com a banheira de hidromassagem. Toda revestida com travertino. Aqui a gente tem um box de vidro. Chuveiro a gás. A casa, gente. Ela é a gás, tá? Gás central. Tem água quente também. Aqui é um close, gente. Olha que espação que tem aqui. Não vou estar filmando muito aqui. Ok? Tem coisas particulares. Mas se você tem interesse, o link tá aí. Clica aí e vem conhecer este imóvel. Quero te agradecer. Muito obrigado por ver mais um vídeo até aqui. Deus abençoe o seu dia e a sua semana. E até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau, meus caros. Tchau, meus caros.